Olá pessoal, tudo bem? Bem, estamos aqui gravando esse vídeo para você, esse vídeo que tem como objetivo, finalidade de lhe ajudar a crescer na graça, no conhecimento de Deus, tá certo? Nós estamos aqui e gostaríamos de compartilhar então a informação da leitura de um livro que fizemos. Muitas pessoas querem conhecer a Deus e para isso fazem uso da ferramenta chamada literatura ou livros. E muitas vezes nós não conseguimos termos conhecimento do interior e acabamos comprando um livro pela capa. Às vezes damos sorte de comprarmos um livro que seja agradável e às vezes nós acabamos colocando dinheiro fora. Já aconteceu comigo em uma determinada época em que eu queria conhecer um pouco mais sobre o inferno e comprei um livro que se chamava Divina Revelação do Inferno. Eu queria algo bíblico, algo que se baseasse na Bíblia, algo que me trouxesse um conhecimento, vamos dizer assim, teológico. E para minha surpresa, quando acabei abrindo o livro, se tratava de uma revelação, de uma visão então que o autor ou a autora teve de uma passagem pelo inferno. Confesso que não era o que eu buscava e nas primeiras páginas já fiz questão de deixar de lado e nunca me motivei a ler aquele livro. E posso dizer que coloquei dinheiro fora. Então, a nossa ideia, o que nós queremos é trazer para você que busca conhecer a Deus, que quer usar essas ferramentas disponíveis, que são na verdade milhares de títulos. Então, eu quero trazer para você a indicação de alguns livros que eu já li, que vou ler e que vou passar para vocês então por intermédio desse canal. E aqueles que estão começando uma leitura, eu quero trazer aqui indicações de livros que sejam bons para esse começo, porque todo começo é difícil, né? E leitura, na verdade, ela é um hábito que ela vai crescendo dia após dia. Então, nada melhor começar com um livro pequeno, mas que seja bom e que acrescente o conhecimento. Porque dificilmente, por exemplo, se for pegar um livro desse, de teologia sistemática com 1040 páginas, ele vai se tornar enfadonho a sua leitura e provavelmente vai levar a uma desistência. Então, o que nós queremos é colaborar com você que está buscando a começar pela leitura ou até mesmo que você que já lê e quer ler aí um bom livro. Então, eu começo por esse livro, tá? Esse livro. Um livro de Joe MacDowell chamado Mais que um Carpinteiro, tá? Um livro que tem o título Mais do que um Carpinteiro e o subtítulo a história desse livro pode mudar a tua vida. Como eu já falei, o autor desse livro é Joe MacDowell e ele é um mestre em teologia pelo seminário, né? Acredito que seja assim que se fale, Talbot, na Califórnia, Estados Unidos. Joe MacDowell já escreveu ou participou como coautor de mais de 110 obras. Então, aí é um autor com uma vasta experiência, né? Em autoria e coautoria de obras cristãs. Sobre o livro, tá? A primeira edição do livro, Mais que um Carpinteiro, ela foi em 1977. Esse exemplar que eu estou mostrando é uma revisão da obra original, tá? Editado pela editora Agnus no ano de 2012, tá? E esse livro conta, então, com a participação do filho de Joe, Sam MacDowell, que também é mestre em teologia e filosofia pela mesma faculdade teológica mencionada, tá? Esse livro, Mais que um Carpinteiro, possui mais de 15 milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro, tá? Então, é um livro, podemos dizer assim, bem comercializado, né? É um livro bem vendido, né? No mundo inteiro, tá? Então, o livro tem 188 páginas. Ele é dividido em 12 capítulos, né? 12 capítulos são os assuntos abordados, tá? São os assuntos abordados, dividido, então, em 12 capítulos. Considerado na categoria de espiritualidade, tá? Mas eu acredito que ele possa ser classificado como um livro apologético. Por quê? Porque ele defende amplamente a existência e a personalidade de Cristo. Ou seja, ele dá provas da existência e da personalidade de Cristo. Ele defende isso. Por isso, eu entendo que este livro se classificaria como um livro, para mim, apologético. O sumário, né? Da visão, que nos leva a ter uma visão geral desse livro, Como eu já disse, sobre o assunto abordado, tem 12 capítulos, mas ele tem entre prefácio e mais algumas biografias do autor, vai a 14. Mas veja bem, primeiro capítulo, tá? É o prefácio que fala um pouco da experiência do autor, de como que ele conheceu a Cristo, de como que ele se converteu. E no capítulo 2, nós entramos, propriamente dito, num assunto defendido pelos autores deste livro. E no capítulo 2, ele faz a pergunta, o que torna Jesus uma pessoa tão diferente? E no capítulo 2, então, nós temos uma defesa da divindade de Cristo, como sendo o Filho de Deus. Temos uma defesa de Cristo, como sendo o Filho de Deus. No capítulo 3, Senhor, mentiroso ou lunático, esclarece a impossibilidade de Jesus manter uma mentira. Então, ele esclarece uma impossibilidade de Jesus criar uma mentira para dizer ser ele quem ele era. Também, ele esclarece a impossibilidade de Jesus ter uma doença mental, por exemplo, e ser considerado como um lunático. Ele deixa bem claro que Jesus sabia que ele era Senhor e que ele era o Filho de Deus, ou seja, quem ele era. Capítulo 4. O que dizer a respeito da ciência? O que dizer a respeito da ciência? Mostra que pelo fato de não poder provar a existência de Cristo pela prova científica, que se resume na repetição de experimentos para se chegar a uma conclusão definitiva, o que seria impossível pelo fato de não serem os personagens objetos e sim pessoas que viveram numa determinada época. Mas a ciência prova a veracidade pelas provas histórico-legais. Então, esse livro, capítulo 4, vai trazer essa abordagem de provas científicas chamadas históricos, provas histórico-legais. Capítulo 5. O desafio do novo ateísmo. É uma refutação ao novo ateísmo que tenta dizer que a religião é o mal da sociedade. Então, nesse capítulo 5, é um combate, um embate, podemos dizer assim, contra os ateus que tentam provar, que alegam que Jesus é uma farsa, que Jesus não existiu e tentam desacreditar a religião, lhe colocando como um mal. Então, esse capítulo 5, ele combate esta ideia. Capítulo 6, nós traz, então, os documentos bíblicos. A pergunta, os documentos bíblicos são confiáveis? Então, ele traz uma forte base da veracidade do Novo Testamento, pelo tempo do escrito, pelo imenso número de cópias existentes e que nenhuma obra antiga se compara ao Novo Testamento neste requisito. Então, ele vai trazer aqui uma base de provas que comprovam que o Novo Testamento, propriamente dito, que fala sobre Jesus e as suas doutrinas, são verdadeiros e confiáveis pelas milhares de cópias existentes. Capítulo 7, quem morreria por uma mentira? Quem morreria por uma mentira? É a pergunta, e esse capítulo mostra que os discípulos estavam tão convictos da ressurreição de Cristo e de seus ensinos que morreram por esta verdade. Então, quando se tenta desmistificar, tenta dizer que os discípulos de Jesus poderiam ter inventado uma mentira, esse capítulo mostra que ninguém morreria sustentando uma mentira. Então, ele faz a pergunta, quem ousaria morrer por uma mentira? a prova de que a ressurreição de Cristo era uma verdade testemunhada, que eles deram a sua vida em prova desta verdade. O capítulo 8, do que vale um Messias morto? É o exposto, é exposto o tipo de líder que os judeus esperavam. E por que Jesus não se encaixava nele? Então, ele vai trazer aqui um comentário do líder que os judeus esperavam e por que Jesus não se encaixava nesse tipo de líder e por isso os motivos que não aceitaram. 9. Você sabe o que aconteceu com Saulo? É a pergunta. Você sabe o que aconteceu com Saulo? Paulo é colocado aqui pelo autor como uma prova da ressurreição de Cristo, dado ao fato de esse ter visto Jesus e por isso ter tido sua vida radicalmente mudada de perseguido a pregador do Evangelho. Então, é uma das provas de que Jesus ressuscitou, de que Jesus está vivo, porque foi visto por este apóstolo que se chamava Saulo e que perseguia a igreja, mas por intermédio do encontro que teve com Jesus, ele teve a sua vida transformada, mudada radicalmente, que passou a ser uma testemunha real da existência de Jesus. Então, capítulo 10. Alguém pode deter um homem bom? É a continuação do assunto, ressurreição, onde o autor traz outras informações consistentes sobre o fato. Então, o capítulo 10 traz aqui uma continuação do assunto sobre a ressurreição de Cristo. Então, mostra as profecias contidas no Antigo Testamento, que se encaixam apenas em Jesus. capítulo 12, não existe outro caminho? Fala sobre Deus, um pouco do seu amor e de sua natureza. E o capítulo 13, ele mudou a minha vida. Concluindo o livro, o autor fala de sua experiência e de como ele foi transformado por Cristo. Capítulo 14, capítulo 14, sobre os autores, uma breve descrição deles. Então, esse é praticamente o resumo do sumário de todo o livro. E a minha experiência de leitura. Esse livro aqui eu comprei ele na NTC, na livraria em Camacuã. A minha experiência. Eu sempre ouvi dizer que devemos ler um livro como se come um peixe. Come-se o que é bom, a carne e os espinhos, se coloca, se deixa de lado. Posso dizer que este livro, ele não tem espinhos. É um livro muito bom, que você pode ler tranquilamente, porque ele não vai trazer nada que venha prejudicar ao seu conhecimento ou à sua vida espiritual. É um livro muito bom de ler, de fácil compreensão, tipo aquele que você começa a ler e não quer parar. Dar para ler tranquilamente, pois por ele ser um livro com muitas evidências teológicas, não é perceptível qualquer tipo de heresia ou algo que fuja dos padrões bíblicos. Então, ele é um livro que concentra várias evidências teológicas. Então, é um livro que eu posso dizer que não contém nenhum tipo de heresia que possa, volto a dizer, prejudicar a sua fé ou que fuja dos padrões bíblicos. E outra coisa interessante são as citações que o autor compartilha. Ele usa de incontáveis conclusões de vários especialistas, doutores, para as afirmações que ele aborda no livro. Então, encerrando aqui este vídeo, eu quero dizer que este livro, ele é totalmente recomendável. Então, você quer ter uma experiência, começar uma experiência de leitura? Eu indico este livro, mais que um carpinteiro, um livro que pode transformar a sua vida. E se você, que talvez tem já o hábito de leitura e quer buscar algo apologético, este livro também é um indicativo para você. Porque, resumidamente, ele traz muitas defesas sobre a existência, sobre a ressurreição, sobre a morte de Jesus. Então, eu deixo aqui para você esta dica e posso dizer, vale a pena ler. Procure aí nas livrarias e faça essa compra, porque essa compra vale a pena. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu peço a você que não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar lá o seu like, se gostou, e ativar o sininho para que você possa estar aí recebendo novos vídeos deste canal Avivar Ezequiel Presa. Tenho todos, então, em nome de Jesus Cristo, ótimos e abençoados dias em nome de Jesus. Amém.